Bom, o que eu vou fazer aqui é demonstrar como dividir um círculo ou um flange em cinco partes iguais. Primeira coisa que eu vou fazer, vou fazer uma linha reta. E vou definir um ponto, ponto inicial do meu círculo. Vou aumentar um pouco isso aqui, tipo, pequeno. Pronto. Agora, vou fazer meu círculo aqui, né? Círculo grande. Agora, vou cortar o círculo no meio, no mesmo quadro dessa linha aqui, pra ele ficar no meio certinho. Eu vou fazer um X aqui dentro do círculo. Aqui. E eu tô aqui. Ficou bem na pontinha, aí eu tô aqui. Vou voltar aqui pra um lado. Pronto. Vou dividir uma círculo no meio. Vou ficar meio certinho aqui. Dá certo. Bom, agora eu vou dividir essas duas partes aqui. Desse ponto aqui, C. Ponto central. Ponto A. Dividiu o ponto A e o ponto C. A mesma coisa que eu fiz ali pra achar o meio do círculo, eu vou achar o meio dessas duas duas linhas. Vou colocar mais pra cima. Aqui. E aqui. Aqui. E ali. Eu tô conseguindo ver aqui, mas vou fazer melhor. Aqui. Pronto. Cortando. Aqui. Agora, pegando do meio aqui, da onde que eu fiz aqui. Deixa eu chamar do ponto D. D. Ponto D. E a esquina B. Ó o ponto B lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou traçar uma nick. Pronto. Pronto. Agora a minha divisão do... Pra cinco partes iguais, é essa distância aqui. De B... Vou colocar H aqui. Vou colocar na sequência aqui. Vou pontilhar aqui. Pronto. Essa distância aqui vai ser a distância da minha divisão. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui no H. Até no B lá. Subir mais um pouco. Pronto. Vou pegar daqui de baixo. Vou pegar uma pra cá. E uma pra cá. Agora eu vou pegar daqui de cima. Não. Agora eu vou pegar daqui. Vamos ver. Aqui. Agora aqui. E agora, teoricamente, tem que passar em cima dessa linha aqui pra dar cinco divisão, né? Vamos ver se vai passar. E... E... Passou. Então... Então, vamos numerar aqui. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco divisão. Prêmio... Um... Minho... 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 O que é isso?